Aconteceu um grave acidente aqui neste trecho da MA381, com vítima fatal. Antônio da Conceição, de 25 anos, pilotava uma motocicleta. Ele vinha da cidade de Pedreiras, sentido Joselândia, quando, neste exato trecho aqui, ele invadiu a pista contrária, essas são informações preliminares, e acabou colidindo de frente com uma Blazer. O motorista da Blazer, de prontidão, o socorreu, inclusive se apresentou na delegacia, fez o teste do bafômetro e ali se comprovou que ele não estava bêbado. Mas Antônio da Conceição, de 25 anos, infelizmente, veio a óbito. Ele teve várias fraturas expostas, foi encaminhado para o hospital, mas não resistiu. Legenda por Sônia Ruberti